Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi Marmatinhas, aqui quem? Fala Edinha E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo de Roblox Flea the Facility Roblox Marretão, aqui nos 2 Marmota Ela nasceu na sala que eu tava, ela nasceu na sala que eu tava Como assim? Meu Deus, ela nasceu ali, ela surgiu na minha frente Mano, quase que eu fui, galera já vai deixando o like Marmota aí pra... Você já vendo que o negócio hoje aqui vai ser difícil né? E é naquela que... Gente, e agora... E ela tem os bagulho vermelho? Ela tem, quase que eu fui gente Eita, pra eu lavar, vai acabar com a nossa vida hein Foi por pouco que eu não fui, Edinha Porque, nossa, eu sou... Tô nervosa Você tá nervosa Edinha, tô nervosa também Edinha Eita Foi você? Não fui eu, quer dizer que ela não vem aqui Pode ser que ela não vá pra essa direção, tá? Vamos tentar, vamos lá galerinha, vamos lá galerinha Vamos lá porque... Nós precisamos de... Ah, achei um computador Edinha, boa Eu quero escapar, faz tempo que eu não escapo Ou as bestas saem do jogo Ou eu sou a besta Ou eu morro Nunca mais ia a luz do dia Tá dia, tá dia Vamos lá, tô hackeando... Ó, já foi um Foi você que hackeou? Não Já foi um, já foi um, já foi um Acho que alguém nasceu na sala do... Pode ser, alguém tenha nascido na sala do PC aqui Eu tive que procurar um pouquinho Vamos lá, tô hackeando um aqui Nossa, eu quase errei hein Você achou um já então? Achei um, tô na metade A besta tá aqui perto A besta passou perto de mim Tá latendo no meu coração Ai, esse mapa aqui é romper a besta porque é escuro Esse mapa é verdade, o mapa é bem escuro Gente, pera aí Eu tô hackeando aqui Eu não quero ficar bica da besta Eu não quero ficar aqui não Eu tô hackeando aqui E sabe o que é pior? Eu tô numa sala que tem um computador Ela capturou um Nossa, eu errei Eu errei Eu errei Ela vai vir aqui, meu Deus do céu Eu errei Eu fiquei apavorado Não A gente tem que ir lá, só vai ele Não, eu vou lá, eu vou lá Eu tô terminando aqui, eu vou lá Porque ela vai vir atrás de mim Ela vai vir atrás de mim nesse computador aqui Terminei Terminou, boa Vai, vai, vai Três, 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 três Vai lá, eu tô indo lá também Já tô indo lá, já tô indo lá Quase terminando aqui Cadê o azul? Ah, tá pra trás de mim Desculpa Tá do outro lado ali Tá Coquininho, eu estou indo Aguarde Aguarde eu Ela tá aqui do lado dessa sala Ela tá do lado dessa sala Nossa, ela tá do lado da sala Porque eu acabei de se abate Do tempo Coquininho, vamos Vamos Aí, hackei Hackei, hackei Salvei ele Salvou, boa, boa, boa Eu tava indo aí, mas pelo visto não precisou Não, precisou não Boa, tá Vamos lá Eu hackei meus computadores Faltam dois, Dinah Faltam dois, faltam dois Faltam dois Meu Deus, cadê? Aqui foi a sala que eu nasci Sala horrorosa, né, gente? Que eu quase Quase fui pego Quase fui desce pra pior Meu Deus Ali é uma porta, beleza Já localizei Nossa, mas aqui é ruim O computador também É bem difícil É, é bem difícil de achar Peraí, deixa eu ver aqui Essa sala Não, é a sala que eu tava, né Um buraco na parede Aqui é onde é a sala que eu tava também A besta tá aqui A besta tá ali naquela sala Qual sala que ela tá? Ela tá aqui Ela tava aqui Peraí, eu vi a besta Você viu a besta? Vê Eu jurava que ela tava por aqui Eu não tava vendo Talvez ela tenha sério Não, ela tá ali Ela tá ali, ela tá ali Ela vai abrir aquela porta Ela vai abrir aquela porta Passei, passei, passei Não, esse computador aqui já foi hackeado Mas beleza Pelo menos agora Alguém errou Alguém errou de novo Não saber se ela tá vindo Deve estar muito atrás de mim Ela tá atrás de mim Nossa, ela tá correndo Pulei Nossa, você levou ela pra sala da pessoa Lucas Demetrius Eu levei ela pra sala da pessoa Mas eu fui fugindo Que horrível Que pessoa Mas é aquele único lugar Que dava pra eu fugir, Dinha Nossa, ela tá aqui perto de mim também Nossa, aqui, ela tá ali Ela tá ali Só que tem um computador aqui Eu preciso do computador Raquei Falta um Boa, falta esse daqui Falta esse daqui Meu Deus do céu E agora? Meu Deus do céu É aqui, ó É aqui Ai, senhor Vou ficar ali atrás Meu Deus Só que ela ainda não Ela me viu Ela me viu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Talvez a gente tem que achar outro Eu tô no buraquinho Vamos ter que achar outro? Talvez Eu vou tentar ver se tem aqui Nessa sala onde eu tô aqui rapidinho Meu Deus, ela foi pra lá Ela vai pegar ele Eu vou hackear esse computador Tentem atrás dele pra salvar, mamô Eu vou terminar esse aqui Que é o último que falta Certo Meu Deus do céu Ela foi pra aquele lado Ah, tá, tudo bem Vamos agilizar aqui Vamos agilizar o bagulho aqui Ele fugiu Ele fugiu Ele fugiu Por causa do tempo Meu Deus do céu Nossa, gente Agora só falta a porta Corre, gente Pra onde que será que ela tá? Eu vou entrar aqui Meu Deus Meu coração está bem Meu coração está feliz Achei a porta Achei a porta Cheguei na porta Eu tô abrindo a porta, hein Tô abrindo a porta Tô abrindo a porta Tô abrindo aí Eu acho Não tenho certeza Não, mas ela se discussou Não, é bem difícil mesmo Ser besta Não, ser besta é horrível Ser besta é muito difícil É muito difícil mesmo Eu não posso te ajudar? Vamos lá, ela tá indo aí Pode Pode Tive que fugir, gente Desculpa Tive que fugir Gente, ela tá ali É me pegar, gente Eu tive que fugir A porta tá aberta Vem Dinha, corre Não, não é assim, Dinha Deixa eu expectar Ô, ô, ô O Kukim também fugiu Só falta você, Dina Tô indo Só falta Dina Será que você vai conseguir, Dina? Não sei Vou ficar louco Ela tá atrás de você, Dina Parece que ela tá atrás de mim, né? Ela tá atrás de você, Dina Será que eu não vou conseguir ver a luz do dia de novo? Consegui, gente Consegui 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 Uma vez na vida Eu tô feliz Você não foi noob não, Sam Você jogou bem É que é difícil mesmo Nossa, é difícil Mano do céu Meu, é difícil, gente Tô passada Consegui uma Parabéns Fugimos Boa, boa, boa Nossa Ah Por quê? Você não é, né? Sua besta Ah, você é uma boa besta Besta difícil, cara É É tenso de ser besta Meu martelinho não funciona Bato nas pessoas Não pega as pessoas Fico nervoso Não o anterior, mas o anterior desse Você tinha sido uma ótima besta Tô indo Vamos nessa Aí, começou Opa Começou com o Lucas A besta só pode ficar em primeira pessoa, né? Só Aqui, aqui Não tem ninguém, tá E aí, gente? A gente não pode se ver porque ele é feio aí Ele se assusta É verdade E aí, gente? E aí, gente? É rapaziada Tudo jóia, rapaziada Tudo bem Tudo jóia, rapaziada Tudo cestou, rapaziada O problema da besta é que você tem que ficar abrindo as portas Pra tentar achar É horrível Tentar achar a rapaziada Aqui tem o computador, não tem rapaziada no computador Imagina onde ele faz o park da besta e faz o buraquinho? Aí, acabou Não, mas aí, aí acabou Aí, não dá Aí, é dinâmica Nossa Pegou, não Eu odeio essa daí também Já passei por isso Isso aí é da vida Desculpa, Reginaldo Você agora vai ter que ser... Eu bati e não pegou Gente, vocês estão vendo isso, né? Vocês estão vendo isso, né, gente? Agora peguei Não, mano É muito difícil Reginaldo, ele é... Liso Reginaldo é liso Meu Deus Eu acho que tinha uma ali em cima Recebi ajudas aqui Recebi ajudas no meu computadorzinho Recebeu o quê? Vamos hackear pro meu computadorzinho, hein? E? Hackeado Com sucesso Coloquei Reginaldo foi capturado Não Vocês vão deixar a Reginaldo pra trás? Não Vocês vão? Opa, opa, opa Ele tá ali, gente Volta, volta, volta Volta, 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 volta Ah, eu acertei, gente Vocês viram? Ah, mano Alguém Alguém aqui vai ficar bravo Nossa, eu já tô muito bravo Não vai dar Red Kit, hein? Essas vezes da Red Kit Peguei não, Red Kit não Peguei aqui Peguei a Sam também E aí, Dinha? Você não vai ajudar as pessoas mesmo, Dinha? Eu vou ajudar todo mundo É sério mesmo? Eu só já soltei o Reginaldo Não, não soltou, não Soltei o Reginaldo Não soltou, não Mas como você acha os tubos tão rápidos? Tá errado isso? Nossa, gente É sério Tá muito bugado isso aqui Não, o martelo Não sei o que que fizeram Não, o martelo tá impossível, gente Nossa senhora Peguei o Reginaldo de novo Ai, meu Deus Reginaldo de novo Peguei o Reginaldo de novo Reginaldo de novo Você tá... Tem que ser mais rápido Não, o Reginaldo de novo Tem o que ele fazer? Eu encurralei o Reginaldo de novo Peguei o Reginaldo de novo É, gente Não é fácil, não Não, é difícil Dinha, cadê você, Dinha? Esse é um jogo muito difícil Não, esse jogo é difícil Ah, esse Não Não, não, não Ah, velho, eu acertei você de novo E não foi Acertou nada Gente, vocês vão ver no vídeo depois Vocês vão ver no vídeo depois Cabeção É, é verdade É, você vai ver no vídeo depois É isso que eu queria dizer há todo tempo Que eu tava nervoso Que eu tava pegando um Reginaldo de Frozen Você deixou o Reginaldo ser pego Você deixou o Reginaldo ser pego Eu juro, eu cheguei na cara dele Você abandona os marmotinhas, Dinha Gente, eu cheguei lá Você abandona os marmotinhas Gente, eu estou passando Foi uma cena trágica A Dinha abandona os marmotinhas Não, eu não abandono, gente A Dinha abandonou Não, gente Abandonou Abandonou que eu vi Ah, Cezinha Tudo bem, Cezinha Aliás, a Regina falou que eu quase cheguei a tempo Cezinha, vamos pegar a Cezinha aqui também, Capitola Cezinha aqui O problema disso é que a gente não hackeia computador Porque a gente só fica um pegando o outro Só fica um correndo de trás e salva o outro Aí a gente não vai ganhar isso aqui não É Lucas, tá Ah, mano, eu entrei numa sala péssima Entrei numa sala péssima Não tinha nada aqui Mano, aqui sempre tem computador Não tem dessa vez Mentira A Sam vai escapar A Sam vai escapar Salva a Sam Não, escapa a Sam Escapa aí Escapou, escapou Escapa a Sam Mas peguei, peguei de novo Beleza, beleza, beleza Agora tem um pouco mais de tempo Mano, peraí Tem um tubo aqui em cima? Tem um tubo aqui em cima? Não Tem? Tem um tubo aqui em cima Não Só que é do outro lado Os lugares que sempre tem computador Não tá tendo, gente Não tá tendo, não tá tendo Não tá tendo Não tá tendo, gente Vamos lá, tenho que capturar você E agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aê, cafeteria Sam também Dinha Eita preula, gente Dinha Nossa, eu vou dar lá do outro lado Não sei se vai chegar a tempo Porque ela tá com metade da vida já, velho Dinha Ai, temos um grande problema Dinha Temos um grande problema aqui Temos um grande Nossa, eu não consegui te pegar Não Não Ai Peguei Peguei Não, coqueninho Coqueninho Peguei, ok, vamos lá Onde que tem negócio? Eu preciso de negócio Negócio de gelo Não Sam foi frozen Ó, na hora que eu chego A pessoa congelada Aqui já tá usado Aqui já tá usado Não pode Lucas Lucas, tá Lucas, nossa Lucas é muito besta, né, mano Nossa, gente do céu Vamos lá Lucas é a pior besta Porque, na verdade, ele é a melhor besta É, Lucas é uma besta horrível E eu, sabe que o pior Não dá pra achar computador, velho Não dá Ele não dá Ai, achei aqui Não, ele fugiu bem na hora Boa, boa, boa Foge, foge Cadê ele? Foge bastante Cadê ele? Ele fugiu Ele fugiu Nossa, ele fugiu muito bem Fugido Ai, meu Deus do céu Agora, agora eu tô perdido, gente Agora eu tô perdido Meu computador que eu achei Já tá hackeado Opa, opa É você aí Não sou eu, não Não, você é o que Por que ele não pula? Pula, rapaz Meu Deus do céu Que chocopucato Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Tá ganhando Ele deve estar reclamando, velho É difícil, tem que reclamar Tem que reclamar nada Não, peraí Gente, cadê os computadores Dessa sala aqui? Não, cadê vocês? Estou ficando nervosa Vai ficar nervosa, Edinha Gente, cadê, sério Cadê a droga dos seus computadores? Não, Dinah Cadê você, Dinah? Não sei Dinah, te amo tanto, Dinah Vem dar um abraço de mim Eu já capturei você umas cinco vezes O jogo não constou nenhuma Você tem uma retada cinco vezes E você já jogou Porque nem eu fui capturado, não, né? Nem fugiu Fugiu, fugiu, fugiu Fugiu, pequenininha nós Vamos lá que nós conseguem Você acha que você vai conseguir fugir? Gente, eu acho impossível Porque, mano Eu andei em todas as salas aqui Eu não achei um computador mais Eu também não tô achando mais nada Nem vocês, nem computador Nem nada Eu vou falar Gente Ah, eu já achei Eu achei o computador aqui, ó Que tem que ser hackeado Sério? Eu achei Tá numa sala Tá numa sala? É Tá numa sala Ai, gente, cadê os computadores? Cadê vocês? Cadê os computadores? Que coisa pavorosa Que coisa pavorosa Que coisa pavorosa Ô, Dinah, erra aí o computador Pra eu achar vocês Meu Deus, eu achei uma aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Achou? Nossa, vocês tão no mesmo Lucas, pai Vai na telinha aqui Que isso? O que? Só cai, hein Você só deu uma experiência Erre aí, erre aí, ó Vamos errar, não Rapaziada Vamos lá, coquenininha, nós Nós vamos escapar A gente perdeu dois amigos Muito queridos Ah, não, só só não Pelo amor de Deus A gente vai ganhar Não, meu Deus do céu A gente vai conseguir A gente vai conseguir Coquenininha Vamos ganhar dessa besta horrível Ela pensa que é a melhor besta que tem Mas não é Não pensa não Na verdade, tá bem difícil Aê, conseguimos Meu Deus, vocês hackearam? Falta só dois Só dois Só dois Só dois Depois de anos que eu achei isso daí Gente, céu Meu Deus Meu Deus Tá difícil Tá muito difícil Achei a Dina Não, não, não Ela achou, não Mentira A Dinhazinha Ah, não Ela entrou ali no negócio Não A Dinhazinha Para, Dinhazinha A droga da coisa da sua cara Mas não fechei Não, não fechou Ah, eu esqueci Eu não posso pular Eu pulei Não Não, Dinhazinha Eita Entrou numa sala ruim Eu disse Entrou numa sala ruim Não Entrou numa sala ruim Não, não, não Só pula, só pula Só pula que vai Pula que vai Nossa Nossa, você ouviu o barulhinho Não Esse? Não Esse barulhinho, Dina Esse barulhinho Ah, molecão Gente, ainda falta dois computadores Eu estou passada Não tem lugar para pular Dinhazinha Cadê? Eu preciso de um lugar para pular Dinhazinha Ah, ai, 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 ai Você achou? Pum Uchidinha Foi, capturei Dinhazinha Cuqueninho Cuqueninho, eu vi Você, Cuqueninho É sua Cuqueninho Você vai vir Salvadinha Você vai vir Salvadinha Que eu queria Você vai ver, salvadinha Cadê? Ele aí, nossa, eu sou o pai de você, você não viu? Eu vi, 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 vi Vai, Kukeninho Ai, que drible do Kukeninho, velho Não, não foi drible, não, não foi drible, não Foi jogo ruim Aqui, derrubei, 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 derrubei Pega, coloca Pega o Kukeninho Meu Deus do céu, preciso de um lugar pra colocar o Kukeninho Tinha do lado de cá E a vitória é de Lucas Lucas, é sensacional, Lucas, é muito bom Isso daqui Foi difícil, foi Foi difícil Mas eu consegui Não, foi difícil, mas eu consegui Parabéns pra mim E galera, um parabéns também pra todo mundo que jogou com a gente Muito obrigado aqui Lógico, todo mundo jogou bem, o pessoal fala que o jogo é difícil Então manda só pra galera que jogou com a gente Isso aí, pro Reginaldo, pra Sam, Kukeninho E eu, o Kukeninho Então esse é, galera, um grande abraço, falows E fui, gente Tchau, galera, um grande beijo A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí